Tudo bem? Então vamos dar esse presente pra esse grande compositor e cantor Que é o nosso irmão Gilmar Batista Com essa canção maravilhosa Me lembro o dia que eu cheguei Naquela festa eu te encontrei Você me olhou e eu pisquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua timidez A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Bastou a gente se tocar Pros nossos corpos se acenderem E no gozo da paixão Mil vezes eu beijei você A sua voz de amor murar Meu bem, me mate de prazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo se desfalecer Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso negar Maluco por ti E no gozo da paixão Querendo te amar Querendo te amar Maluco por ti Maluco por ti Não posso negar Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Maluco por ti Mas querendo Querendo te amar Maluco por ti Canta Alexandre Pires Querendo te amar Maluco por ti Maluco por ti Maluco por ti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto